Na moral, minha maior dificuldade aqui pra escrever isso, compadre, na moral... Na moral, pô, rebola pra... Cara, é que eu futo um, parceiro, que... Ih, alá! Qual foi, negri? Tranquilidade? Olha esse B.O. aí, meu, compadre. Oh, tô boladão, Tio Guedes, na moral, pô. Hã, por causa de quê? Oh, boladão por causa de quê? Sempre te vejo e tu como? Compadre, cê tá parado aí na... Pô, na situação aí, eu não sei fazer porra nenhuma, pô. Pô, também não é assim não, negri. Porra, não é assim não? Pô, esses dias mesmo eu te vi tu, pô, Compositando o Kiki no Vira na minha frente rapidão, pô. Hã, mas aí eu vou te mandar um papo mesmo, que foi a merecedência que eu mandei, né? Na mente é que é assim... Kiki, vira, vira e kika. Kiki, vira, vira e kika. Foi na hora mesmo. Pô, mas é um gênio mesmo, pô. Hã, tô ligado, tô ligado. Isso aí eu não vou te negar não, não vou te negar não. Mas vou te mandar um papo assim, ô, negri. Nem sempre assim não, valeu? Eu, por exemplo, tô tentando compor o bagulho aqui, não tô conseguindo. O que é isso, tio Guedes? Hã, tá ligado, né? Valeu, vou te falar meu parceiro, vários funkeiros assim mesmo de sucesso, genialidade mesmo do funk, tem umas travadas de vez em quando, por exemplo, aqui ó. Cidinho e Doca, dá uma travada. MC Marcin, já deu uma travada, tá ligado? Eu bagulei esse proceder mesmo. Caralho, tem com esses caras, manho. Hã, esse papo mesmo. Vou te mandar um papo, quer ouvir o que o funk eu tô escrevendo aqui? De repente tu me ajuda. Quero mesmo. Não demorou, se liga aí, manda aí um tchum tchá em ré menor, vai. Tchum tchá, tchá. Não, 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 isso aí é fá sustenido, quero ré menor. Esprega, vai, vai. Esprega, esprega nela, esprega, esprega nela, depois seca, seca nela e vem. Caralho, oi, qual foi? Caú no passinho aí? E olha, batei na cabeça na pedra. Aí, aí, bateou! Que que foi, papai? Está tudo bem contigo aí? Está tudo certinho? Acho que sofreu algum tipo de traumatismo craniano. Trauma o quê, da igreja? É uma lesão que pode afetar o crânio, cara. É muito perigoso. Ih, cara, na moral, tu tá estranho, cumpadinho? Puxar um beckzinho ali quando caiu no chão, porra. Tô estranho não, cara. Continuo sendo o mesmo morador de rua de baixa renda. E com leve tendência à criminalidade Caraca, como assim, como assim? Mas que não evolui pela minha inocência e meu bom caráter Mas que poda certas atitudes Caralho, vou te mandar meu papo, negra Tu tá inteligentão, compadre Que bagulho foi mágica, foi essa, meu parceiro? Aí, me manda aí, me manda aí Qual é a capital da Espanha? Madri, não é isso? Sei lá, porra, eu, hein Tá, então me pergunta uma coisa que você sabe, então, acéfalo Pera aí, pera aí, pera aí Não precisa me agradar, não Deixa eu mandar uma quinta nova pra tu Aí, me fala aí, me fala aí, de repente Qual é o primeiro funk que fez sucesso no Brasil? Rap do Silva MC Bob Ruhm Caralho, eu tô te dando papo, moleque Tu tá inteligentão mesmo Mas não aconteceu algum milagre contigo Vou te dar o papo aqui, assim Tem como tu, de repente, me ajudar a escrever o resto da música que eu tô escrevendo aqui? Com certeza, com certeza, por que não? Será um prazer Ah, então se liga só, eu tô nessa parte aqui, ó Esfrega, esfrega nela Esfrega, esfrega nela Depois tu seca ela Hum, vamos lá Esfrega tudo, amor E eu sou teu terror Tchum, 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 tchum Remexendo o bumbum Caraca, moleque Ficou comigo, moleque Ah, se liga aí, olha aí Esfrega, esfrega nela Vem que eu sou teu terror Tchum, tchurum, tchum, tchum, tchum Caraca, calde novo, filho Qual foi, né, Grisco? Tá na moral, parceiro Ih, deu tchum, tchum, tchum aí, meu parceiro Volta, volta, volta Sintoniza a Globo, sintoniza a Globo Tá na moral, tá na moral, meu parceiro? Onde é que eu tô? Tu não tá lembrando de nada, não? O que aconteceu? 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 Ih, olha só Porque tu tava aqui É, eu acabei de escrever o funk aqui Entendeu? Tava aqui parado Tu tava me ouvindo Que eu compiso o funk todinho Aí, ó Se liga como é que ficou Esfrega, esfrega nela Esfrega, esfrega nela Caralho, foi Caralho, foi na salpacinha Não, 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 não Não manda mais não Não manda mais não Não manda mais não Tá me esvermecendo? Não, jamais É porque tu cai aí, de repente dá uma pablice aí e já era, né? Não começou o papo de parabrice, viu? Ih, qual foi? Desde quando começou o papo de parabrice? Jamais, vamo embora Ih, mano, não é namorado com uma overdose mesmo Levanta aí, cumpadre Qual foi, qual foi, qual foi? Tá chapado, cumpadre? Na moral, volta ali, Grisco Sintoniza a Globo, sintoniza a Globo Voltou? Onde eu tô indo? Espera aí, deu uma marquinha Mas foi de Pro Pro Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai